Fala galera, tudo bem? Eu estou aqui com o Yamaha Motif XS, esse aqui é o XS6, ele está até customizado, bem legal, o dono dele passou um verniz aqui no acabamento, ficou bonito demais, eu gostei, ficou bem legal, vocês viram aqui como é que está brilhante aqui, é bom que protege, para não deixar aquelas marcas de mão, porque o acabamento do Motif ele pega muita sujeira, né? Bom, esse tutorial eu vou falar sobre a função Remote, você poderá utilizar o seu Motif como uma interface controladora no seu software, no caso eu estou utilizando o Cubase, por que eu estou utilizando o Cubase? Porque eu já trabalho com ele há mais tempo, domino ele há bem tempo também, e como é da Yamaha também, eles conversam melhor, os dois se dão muito bem, falando de uma forma bem mais grossa para você entender, eles conversam bem demais, porque tem muita coisa que já bate certinho por ele sendo o mesmo fabricante, né? A primeira coisa que você vai ter que fazer, aliás, deixa eu só comentar, esse tutorial não está na minha videoaula, por isso que eu estou fazendo esse tutorial, a minha videoaula tem praticamente quase tudo o que você precisa aprender para programar o teclado, mas esse detalhe eu não falei, porque na videoaula eu foquei mais em você utilizar o teclado com os recursos que ele tem para você tirar o som dele. Nesse caso aqui é um tutorial diferente, para você utilizar ele como uma mesa controladora e gravar os sons dele, ou também gravar outras coisas no software, utilizando o Motif como uma interface controladora. Bom, daí você precisa primeiro configurar aqui no Utility, aqui na tela F5, colocar aqui em Doe Type, na opção Remote Setting, como Cubase. Se você estiver utilizando outro software, você pode listar aqui, vamos ver aqui que a gente tem o Logic, tem o Sonar e também Digital Performance. Eu vou deixar no Cubase, ok? Na aba Midi em SF2, você deixa essas configurações exatamente como estão aqui. A principal delas é a interface Midi em Alt, tem que deixar em USB e as outras opções exatamente como estão configuradas. Fez essas alterações, pressione o botão Store para armazenar essas informações. Podendo já sair aqui, eu vou voltar aqui para a opção de Song. Por que eu estou utilizando o Song? Porque é no Song que eu vou ter 16 canais Midi para poder utilizar ele também, os canais Midi do Motif dentro do Cubase, para que eu grave os sons do meu teclado em Midi dentro do meu Cubase. Outra coisa importante que você precisa de saber é que eu estou utilizando aqui uma interface de áudio. Essa interface é via FireWire, é uma Edirol FA66, ela está conectada FireWire no meu Mac e o Motif está ligado nessa interface, na entrada de áudio, para que o som do teclado entre aqui como um sinal de áudio normal e esse sinal de áudio depois eu vou transformar como um track de áudio para gravar os sons que estão tocando em Midi, buscando aqui o Motif, como se fosse um módulo de som em Midi tocando aqui dentro e depois eu vou transformar isso em áudio, porque o som do Motif vai estar entrando na interface que está conectado no meu software. A segunda coisa importante que você precisa saber é que você tem que baixar o drive USB para que as funções do Motif funcionem corretamente aqui no sistema. Então vocês vão ver que precisa de baixar o drive, eu estou utilizando o OS XR Capitan e tem drive lá para essa versão, o drive vai aparecer para você. Depois de instalar o drive, reinicie o seu computador para que o drive seja reconhecido, tá bom? Então é importante isso, tem que reiniciar o sistema. Quando você abrir o seu Cubase, você vai vir nessa primeira opção, Devices, Device Setup. Na opção Midi aqui em cima, na primeira opção de Midi, desative outras interfaces Midi que estiverem conectadas. Como eu estou com a Edirol FA66, eu desativo, não deixo ela visível aqui, estão vendo? Eu não deixo ela visível aqui na entrada e nem na saída. E deixo apenas as portas Midi do Motif ativadas, como estão vendo aqui todas elas, as 4 Midi Portas, Input e Output, eu deixo ativadas. Logo abaixo em Remote Devices, já vai ter essa opção aqui, VST Quick Control. Você vai selecionar aqui no Mais, Added Device, ok? Aí vai aparecer a lista para você das opções que você tem aqui. Você vai selecionar no Motif XS, eu não vou acionar aqui porque eu já coloquei, e aí vai aparecer para você esta opção logo abaixo, que é o Yamaha Motif XS. Nessa opção a gente vai colocar Port 2, ok? Eu quero deixar na segunda porta, porque a primeira porta eu já vou utilizar para os canais Midi aqui, nos Tracks Midi aqui, ok? Para controlar os canais Midi. Então, aqui no Yamaha Motif XS, nesse Remote Device, eu deixo em Port 2. E essas opções abaixo não precisa de mudar aqui, nessas opções de User Command, mas aqui no Smart Switch Delay eu deixo em Off. Desativo essa opção Enable Auto Select, que provavelmente vai estar selecionada, você desmarca ela. Feito isso, você vai aplicar aqui e pressionar OK. Não esqueça também de abaixar a latência, porque você vai estar gravando em Midi, então você tem que abaixar a latência da sua interface. E eu coloquei em 128, que é o padrão para quando se grava em Midi, tá bom? Esse é o ideal. Algumas interfaces talvez não funcionem tão bem, começam a dar algum ruído, então suba para 256, se for o caso, tá bom? Mas o ideal é gravar em 128 no Buffer Zeiss aqui, tá bom? Fechou essa configuração, podemos dar OK. Agora vamos para outra tela, em Transport, selecionou aqui em cima em Transport, você vem em essa opção aqui, Project Synchronization Setup. Selecionou essa opção, aí você vem, deixa essa primeira opção já marcada, provavelmente ela vai ficar marcada mesmo, Internal Time Code. E aqui agora a gente vai deixar marcado também, aqui em Port 2, e aqui também em Port 2, em Midi Time Code Destination e Midi Clock Destination. As outras opções deixa desmarcado, tá bom? São essas configurações que você vai fazer, exatamente como está aqui. Vamos dar um OK, pronto. Agora, depois de ter feito isso, você conectou o cabo, lembrando, eu esqueci de comentar isso no início, você já tem que estar com o cabo USB conectado. Obviamente, logo após ter baixado o drive USB e ter instalado o drive no seu computador. Feito essas configurações, vamos aqui pressionar o botão Remote, ok? Ele vai abrir essa tela, e nessa tela aqui, a gente tem através desses botões aqui, ó. Esses botões aqui, você navega entre as opções aqui na tela, tá vendo? Então, eu vou, por exemplo, abaixar o volume do Track 1, mas eu não vou nem encostar a mão no computador, eu vou selecionar por aqui, ó. Tá vendo? Por aqui eu consigo selecionar os canais Midi, os canais Midi e os canais de áudio. Vou selecionar aqui, e ele vai trocar lá. Vou tentar fazer por aqui, para vocês verem. Tá vendo? E aí o motif vira uma interface controladora. Vou dar o Play aqui. Desligar o metrônomo. O canal está em Muti, vamos desligar o Muti do canal aqui. Ah, eu quero abaixar o volume desse canal. O primeiro Fader. Controla o volume. Você também pode alterar o Pan. Deixa eu mencionar aqui a opção do Pan. Então, vocês estão vendo que o motif vira uma interface controladora. Vou pressionar aqui o Stop. Vou voltar ao início. Vocês podem ver aqui, ele vai alterando lá. Ou seja, praticamente tudo aqui vira uma interface. E lembrando que você tem as opções. Você pode estar trocando por aqui as opções do que você vai alterar na tela. Vamos pegar, por exemplo, aqui nessa opção do Mixer aqui. O Mixer vai estar no F2. Ele vai abrir o Mixer. Para que você faça alterações. Tá vendo? Aqui é o painel do equalizador, dos inserts, dos Sands. Então, cara. Isso é muito prático para você que está gravando, por exemplo. Vou selecionar aqui o Canal 2. E aí eu vou pressionar a função de gravação. Que é um REC. Essa segunda linha de botões aqui. Vamos entender como que é aqui. A primeira linha é o alto-falante de monitorização. A segunda é o REC. O terceiro é o solo do canal. O quarto é o MUT. E a quinta linha aqui de botões é para você selecionar os tracks. Tá vendo? Seleciono os tracks. Esse aqui é o MUT. Esse aqui é o solo. Esse é o REC. E esse é o monitor. A monitorização que é esse alto-falantezinho aqui, tá bom? Então, eu vou gravar aqui esse... Vou pressionar o REC aqui. E vou gravar esse timbre ali. Deixa eu ligar aqui o metrônomo aqui. E vou gravar esse timbre aqui. Esse é um timbre que eu já montei aqui no motif. Esse timbre não tem no preset. Eu montei já utilizando a forma de edição de sons internos dentro do song. Então, vou pressionar o play. E vamos gravar esse timbre. E agora eu vou ouvir esse timbre que eu gravei. Desligar o metrônomo aqui. Caso você errar essa gravação, você pode ir pressionando aqui os botões. Encontrar a opção... Tem uma opção aqui que eu undo. Essa opção aqui eu posso voltar e ele deleta. Tá vendo? Ele deleta lá o que eu acabei de gravar. Tem também a opção do RADO, né? O RADO, eu não sei pronunciar direito não, tá gente? O RADO ele volta e o undo ele deleta. Então, vamos gravar novamente aqui. Vou pressionar o REC. Vamos ouvir aqui agora. Legal. Vou dar o solo nesse canal e vamos ouvir só ele. Então, é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Você poderá utilizar o seu motif como uma interface gravadora. Lembrando que você também poderá fazer as automações de volume. Basta pressionar o REC. O REC quando o seu arquivo já estiver gravado. Seu canal mídia já estiver gravado. Isso também funciona para áudio, tá bom? Pode gravar em canal áudio também. Mas eu estou utilizando o mídia aqui. Esse som é do motif que está em mídia aqui, dentro do computador. E ainda poderá utilizar isso para fazer automações de pan, de volume e várias outras coisas também, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí, galera. Deixa eu gravar agora o meu VS aqui, né? Essa música da Ludmilla. Deixa eu gravar agora.